Bem-vindos ao primeiro vídeo sobre HTML5 e Cascading Style Sheets 3, as novas potencialidades na criação de páginas web. O meu nome é João Ribeiro, vou acompanhar-vos durante estes próximos vídeos, que nos irão introduzir a um novo standard de criação de páginas de internet, que é protagonizado pelo aparecimento das novas funcionalidades do HTML5, em conjugação com as novas potencialidades do Cascading Style Sheets 3. E uma breve explicação inicial, porquê HTML5 e Cascading Style Sheets 3? Nós poderíamos também adicionar aqui JavaScript neste título, isto porque não existe HTML5 sem a conjugação destes novos elementos do HTML com o Cascading Style Sheets 3 e o JavaScript, ok? Alguns dos novos elementos que o HTML5 vem introduzir estão quase que dependentes das novas tecnologias que o CSS3 e o JavaScript lhes permitem atribuir. E, portanto, será o tipo de videodutores que nos irão falar não só sobre tags de HTML5, mas a conjugação das mesmas com o CSS3. Ora, como requisitos mínimos para o estudo do HTML5 e do CSS3 também, é necessário obrigatoriamente ter conhecimento sólido sobre HTML ou XHTML, CSS e JavaScript. Sem estes conhecimentos, pelo menos de uma forma, enfim, que eu diria relativamente básica, ou que não seja só superficial ao ponto de se ter uma ideia do que é, sem ter estes conhecimentos minimamente sólidos não será muito fácil conseguir desenvolver grandes aprendizagens sobre o HTML5. É necessário termos um editor de texto, neste caso eu vou utilizar o Notepad++, que facilmente terão ocasião de descarregar da internet e instalar, uma vez que é gratuito também. E, preferencialmente, diferentes browsers para testar os exercícios. Isto porque há um aspecto fundamental relativamente à tecnologia HTML5. Trata-se de uma tecnologia que está ainda a ser desenvolvida, está a ser já desenvolvida há bastantes anos, irá continuar a ser desenvolvida durante os próximos anos, o que significa que não há uma data prevista para o lançamento do HTML5. Eventualmente, nem sequer haverá uma data final para marcar o lançamento final do HTML5. E, portanto, o que acontece é que os browsers têm procurado acompanhar a implementação desta nova tecnologia, ou deste novo paradigma de construção de páginas de internet. E, para isso, é absolutamente normal que determinados browsers ainda não suportem a execução de alguns elementos, ou a interpretação de alguns elementos de HTML5, e mesmo de cascading style sheets 3 também. Ora, então, daí a razão para devermos ter diferentes browsers, para ir testando os exercícios que vamos criando, uma vez que o comportamento da nossa página de internet pode sair diferenciado de browser para browser, e, como nós sabemos, a internet é um espaço extremamente diversificado em termos de utilizadores, utilizadores que usam, por exemplo, até outro tipo de dispositivos que não o PC, e os mais diversos tipos de browsers. E, portanto, é conveniente estarmos atentos a esse tipo de preocupação, e tentarmos, ou procurarmos, sempre que possível, testar as nossas páginas de HTML5 em diferentes browsers. O que é que mudou, fundamentalmente, em relação ao HTML e ao cascading style sheets? Ora, o HTML5 vem introduzir novos elementos, aquilo que nós conhecemos como tags, novos atributos para os próprios elementos. O HTML5 apresenta suporte completo para cascading style sheets 3, que é a nova tecnologia de aplicação de estilos nos elementos de HTML. Tem suporte para stream de vídeo e áudio, que é algo muito interessante, pois a possibilidade de nós criarmos gráficos 2D e 3D, principalmente através da introdução de uma das principais tags ou elementos do HTML5, que é o Canvas, e que nós iremos ter a ocasião de falar aqui também mais lá para a frente. Permite coisas mais interessantes também, como, por exemplo, o armazenamento na máquina local, e não estamos a falar simplesmente de cookies. Os cookies são algo que nós podemos gravar no nosso computador, através, por exemplo, de JavaScript. Neste caso, o HTML5 introduz aqui outro tipo de possibilidades, nomeadamente a possibilidade de nós podermos usar bases de dados SQL na máquina local. E permite-nos também a criação de aplicações web, através da introdução de um conjunto de novos elementos para os formulários, que nós iremos ter a ocasião de explorar mais para a frente. Relativamente ao cascading style sheets versão 3, nós, durante muito tempo, tivemos apenas acesso ao cascading style sheets 1 e 2. Com o CSS3, nós temos novos selectors, temos um box model, que iremos ver depois mais à frente de que é que se trata, novos backgrounds e também borders, efeitos de texto, transformações 2D e 3D que funcionam em conjugação, por exemplo, com o elemento canvas do HTML5, enfim, um conjunto vastíssimo de novidades que nós iremos estudar, dentro da medida do possível, durante esta lista de videotutores. Temos, então, assim, tudo preparado para poder avançar no estudo do HTML5 e cascading style sheets 3. A partir dos próximos vídeos, vamos fazer também uma preparação do nosso ambiente e também uma breve resenha histórica sobre o que tem acontecido nestes últimos anos relativamente à linguagem HTML.